A paz do Senhor! Estamos aqui em mais uma conversa com o nosso presidente da Conadec, pastor João Gonçalves Mendes, ele que também exerce o cargo de terceiro vice-presidente da UMADEM, União de Ministros da Assembleia de Deus do Nordeste e é presidente da Assembleia de Deus, Tempo Central, em Maracanãô. Pastor João, é um prazer novamente estar aqui com o Senhor. Ok, muita alegria, bem-vinda, estou à disposição para responder o que me for perguntado, ok? Muito bem, pastor, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito conveniente, o prazer e a grandeza em servir a Deus. Ok. Em uma sociedade que mede o valor das pessoas pela sua posição ou condição financeira nesses termos de avanço socioeconômicos, é mais fácil essas pessoas demandarem atenção, exigir para si atenção do que se dispôr a servir. Como o Senhor vê esse tema, o prazer e a grandeza em servir a Deus? Ok, de fato, servir a Deus é o privilégio maior. E quando nós o fazemos por vocação, claro, isso nos dá a grande satisfação, é um grande motivo de vida, como foi para o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, é também para nós nos dias de hoje, quando verdadeiramente somos vocacionários e nos dedicamos em servir a Deus, é para nós a grande motivação de vida. E o servir, ele diz respeito ao seu dia a dia como cristão. Para o Senhor, essa visão realmente, ela compete a todos nós cristãos ou se aplica mais à liderança ou não? Até aquele que é recém-convertido já pode se aplicar esse exercício do serviço ao Senhor? Com toda certeza, o servir a Deus é uma missão de todo cristão. Todo cristão, digo, cristão verdadeiramente convertido, convertido a Deus. Cada um de nós, ao ser chamado para a salvação, também somos chamados a servir. E lembro muito bem do que podemos ler na Bíblia, a palavra de Paulo, que Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Então, nós servimos a Deus, servindo as pessoas, servindo aos nossos semelhantes, principalmente servindo a igreja do Senhor. Agora, existem as funções específicas, alguns são chamados para pastorear, outros são chamados para a missão transcultural, quer dizer, existem as vocações específicas para o exercício do ministério. Mas dentro de uma visão geral, todo cristão, digo, cristão verdadeiramente nascido de novo, ele tem um compromisso de serviço no reino de Deus. Sem dúvida, pastor. E nessa sociedade que a gente vive tão moderna, eles têm a visão de que serviço é uma humilhação. Quando, para nós, é um enorme prazer. Qual é essa divergência, pastor? Como se dá essa divergência dessa visão do mundo para a visão do cristão dentro do serviço do reino? É porque para servir, de fato, exige abnegação. É como o Senhor Jesus mesmo fala, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o serviço cristão, o serviço a Deus, significa muitas vezes a abnegação, o abrir mão dos nossos interesses particulares em benefício de outra. Então, isso pode nos levar até a uma atitude de resignação, quer dizer, até de sofrimento, porque existe uma cruz, tá certo? Para a gente cumprir verdadeiramente a vontade de Deus, a gente tem que abrir mão dos interesses particulares, entendeu? Para seguir a vontade de Deus. Agora, isso nos confere muita honra. O Senhor Jesus fala que, aonde eu estiver, estará também aquele que me serve. E aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Então, a linguagem humana não pode descrever o tamanho desse privilégio de sermos honrados pelo Pai Celestial. A gente precisa de abrir mão da nossa própria vontade. Realmente servir, ele implica isso. abrir mão da visão humana, abrir mão do desejo humano, quando muitas vezes nós, como humanos, com essa natureza humana que temos, queremos receber. E a gente sabe que o serviço, ele requer de nós entrega. Até destaquei um versículo, o pastor em Josué 22, 5, que diz que ameis o Senhor vosso Deus. Andai em todos os seus caminhos. E o primeiro destaque desse versículo é andar. Servir é andar com ele. Guardeis os seus mandamentos. O segundo é guardar. E vos achegueis a ele e os servais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, se destaca aqui algumas observações. Andar, guardar, se achegar e servir de todo o coração. São algumas propostas, algumas iniciativas que o Senhor Jesus já nos dá desde o Antigo Testamento. Se não vem só a partir da vinda do Filho de Deus a essa terra. Ok. De fato, Moisés, ele apresenta ao povo de Israel, quando o pessoal estava já se preparando para passar para outra banda do Jordão, então uma posse da terra, ele apresenta cinco exigências de Deus através de cinco verbos de ação. O pessoal tinha que temer a Deus. O pessoal tinha que amar a Deus. O pessoal tinha que andar nos caminhos de Deus. O pessoal tinha que servir a Deus. O pessoal tinha que também guardar a palavra. Então, são exigências de Deus para o povo judeu e com toda certeza exigências de Deus também para nós nos dias de hoje. Aquela geração de hebreus era a geração que havia de tomar posse da terra prometida. Penso que hoje nós estamos falando às pessoas que representam exatamente a geração do arrebatamento da igreja. Estamos caminhando para essa consumação dos séculos e com toda certeza a exigência de Deus ou as exigências de Deus são as mesmas. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, por exemplo, é andar na verdade, andar na luz, enfim, fazer a vontade de Deus. Só lembrando que Paulo diz assim aos irmãos Efésios, Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor, andem como filhos da luz. Enfim, o Novo Testamento também, principalmente, ele é abundantemente repleto de orientações para que andemos com Deus, andemos na luz, andemos no caminho ou nos caminhos do Senhor, andemos na verdade. São santas orientações da parte de Deus que são exigências para nós que somos pessoas comprometidas com Ele. E é incrível que essa mensagem libertadora de Cristo, ela não nega a importância do serviço a Deus. Muitas pessoas fazem essa associação de que Cristo veio para libertar, e esquecem que o serviço não é algo que nos prende de uma forma ruim a Deus, não. Mas é uma necessidade nós estarmos presos a este Deus para poder servi-lo com mais diligência, servi-lo com mais categoria, com mais qualidade. As pessoas têm essa visão distorcida de que Cristo veio, a graça veio, e tirou a importância do serviço a Deus. E não funcionou bem assim, não é, pastor? De modo nenhum, de modo nenhum. Inclusive, devo lembrar que no Novo Testamento, através de Cristo e dos santos apóstolos, existe uma orientação muito ampla sobre o serviço a Deus. Inclusive, cabe dizer que nós fomos chamados para servir. O apóstolo Pedro, por exemplo, no capítulo 2 e no verso 9, ele fala que nós somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, somos a nação santa, somos o povo adquirido. Quer dizer, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos promoveu, o Senhor nos santificou, para tanto nos adquirindo com o seu próprio sangue. E nos deu uma missão. Pois o verso continua e diz assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o serviço aqui apresentado pelo apóstolo Pedro? É exatamente o nosso dever de proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Seu amor, sua compaixão, sua benignidade, seu divino poder. Enfim, tudo que ele é como salvador e redentor da humanidade. Devo lembrar ainda palavras de João, em Apocalipse, capítulo de número 1, versos 5 e 6. João, ele está fazendo a introdução ao livro de Apocalipse, e ele está identificando quem é Jesus. Aí, quando chega no verso 5, ele diz assim, É aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E no verso 6. E nos constituiu reis e sacerdotes para seu Deus e seu Pai. Isto implica em serviço, honra e serviço. Reinamos com o Senhor e, como sacerdócio, nós prestamos serviço sagrado ao rei. E se curte em nós uma grande responsabilidade. Com certeza. O apóstolo Paulo, ele incentivou o zelo no serviço a Deus. Ele disse assim, No zelo não sejais remissos. E esse termo remisso, ele diz respeito de estardar em fazer ou dizer alguma coisa. Negligenciar. E hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as coisas acontecem tão rapidamente, onde as pessoas esperam que tudo seja no estralar de dedos, muitas vezes nós podemos nos deixar levar e sermos remissos. Sermos negligentes em alguma área da obra de Deus. Eu acredito que esse assunto seja bem conveniente para que ministros, jovens, pessoas que são, que se converteram e precisam de um direcionamento, uma posição, como eu posso servir a Deus? De uma forma que eu não negligencie a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Eu acredito que Paulo falou bem claro. Não podemos ser remissos. Decisamos ter zelo. Ok. Esse verso, ele tem uma versão mais clara. Na versão revista e corrigida, diz assim, Não sede vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós não podemos ser negligentes. Nós temos que ter a prontidão e temos que ter fervor em servir a Deus. Esse fervor inclui, inclusive, nossa alegria, nosso gozo, nosso entusiasmo, nossa disposição voluntária de fazer a obra de Deus. E também eu devo dizer que o privilégio de servir a Deus, ele é tão real, é tão grande, que Paulo diz que, para tanto, nós fomos constituídos pelo Espírito Santo. Quer dizer, o ser divino nos escolheu, nos constituiu para tão importante negócio. De modo que o entendimento que eu tenho sobre o serviço a Deus é que servir a Deus é o privilégio maior em termos de serviço que possa ser executado pelos seres humanos aqui na Terra. Isso independe do cargo, independe da função, do título, da posição de hierarquia ministerial. O que importa é fazer a vontade de Deus no cumprimento, como diz Paulo, do nosso dever de dar testemunho do evangelho da graça, da graça de Deus. Isso faz com que a gente não sirva por obrigação, mas por amor. Prazer voluntário de fazer a vontade do nosso Redentor. O que é 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 o que